E aí galera, bom dia, são 10 e 30 da manhã, adivinha de que dia, adivinha? Dia 1º de setembro, vídeo antigo, vídeo antigo, vídeo que foi gravado e guardado pra postar agora em outubro que eu estou de férias, então tá bom? Estamos aqui na rodovia, tem curto, barra do turvo, as curvas da barra turva, serrinha aqui, essa serrinha sinosa depois do posto aqui da geovanela, vamos começar a subir ali ó, uma pequena serrinha, uma área muito bonita, uma área de preservação, também do barril claro do interior de São Paulo, 32, 30 toneladas e fazendo os vídeos, gravei esses vídeos aí em setembro e agosto pra postar agora que eu estou de férias e não deixar vocês sem vídeo, beleza? Vamos curtir um pouquinho a paisagem, curtir um somzinho pra vocês, não deixar vocês não deixar vocês, sem música, sem vídeo aí, beleza? Vamos lá, essa área aqui é bonita, ó. Vou botar uma mais de tanto vídeo. Chique, bacanizado. Os musiquinha é bom que não dá direito autorário, até pode socar elas aí no YouTube que não dá beleza. Essa subida aqui é muito bonita, hein? Aqui tem a área de preservação, tem o, como diz, é, habitado natural do papagaio da cara roxa, viu? Deu muito bafafá até pra duplicar essa rodovia aqui, viu? Por causa dessa preservação animal aí. Eu nunca vi papagaio aí, mas diz que tem, né? Ah, os caras pegam tudo e vendem aí pro mercado negro, clandestino. Estamos no estado já de São Paulo, Barra do Curvo, no sul de São Paulo. Deixo com bastante sinuosidade, perigoso. Dia de chuva é muito perigoso, dá muito acidente. Muito movimento de carro, caminhão aqui. Toma muito caminhão nessas curvas. O sol entra assim, ó, embalado. Tá nem aí, ó. Tá muito perigoso isso aí, ó. E eu tô de férias, provavelmente eu devo estar postando esse vídeo aí em outubro, né? Eu gravei ele lá em setembro, era 10h30 da manhã, no dia 1º de setembro. Gravei pra não deixar o canal vazio, sempre tem uns vídeos assim pra postar pra vocês. E interagir com vocês, embora o vídeo seja antigo. Mas eu tô aí, ó. Tô interagindo com vocês. E logo, logo, tô de volta. Minhas férias é curto. Não sei o que eu vou estar fazendo no dia que estiver postando esse vídeo aí, mas eu farei uns vídeos. Vou fazer uns vídeos aí, mostrando pra vocês o que ele tá fazendo e tal. Essa parte aqui é uma parte mais bonita. E aí, ó, tem um visual bem longe. Também no alto aqui, ó. A outra pista que vai sentido sul, ela passa, não dá impacto lá. Tô passando, cortando no meio da montanha, praticamente. Vocês podem olhar aí à esquerda aí, pra vocês vão ver. Tá bem alto. Não vou tirar o aparelho ali, o celular da Filmaio, pra não perder o copo ali. Tô tendo bem no alto aqui, cara. Deixa eu dar uma viradinha a mais daqui pra cá, ó. Centenas, se não milhares de acidentes aqui nessas curvas aqui, ó. Tem cheiro de radar, sinalização. Tudo que é tipo de coisa pra poder evitar acidentes. São muitos os acidentes que davam. Davam que agora deu uma diminuída. Porque o pessoal aprende só quando pega no moço mesmo. Se não, não aprende. Vai, ó. Radar de 60 por hora. Aí o cara sabe que não pode passar, daí é diminuído. Aí é onde quebra o embalo dele fazer a curva em alta velocidade. E acabar se acidentando. Então, é... É só assim que o pessoal aprendeu, ó. Essa próxima curva aqui, ó. A que sai pra lá, pra esquerda. É mais... Deu mais acidente. É todo dia. Todo dia acidente aqui, ó. Os caras não aguentavam de arrumar ali esse guarda-lívio. É todo santo dia. E esses palitinhos que vocês estão vendo aí, ó. Aficionado aí no acostamento. Isso é porque o cara não sai cortando curva. O cara não vem em alta velocidade e corta a curva. E acabar perdendo o alinhamento da direção, né. No caso que ele tá indo. Às vezes o cara vem bem embalado. Ele ir cortando curva. É... Pode ocasionar acidente com outro veículo. E ele também pode perder a... A... O alinhamento da direção que ele tá dirigindo. Aí tem aquelas paletinhas ali. Pra o cara não entrar na curva com o membro. Ó. Que é um ponto bem alto que o mundo. Vai ter um mirante. Tipo um mirante aí. Eu já preciso estacionar ali. Onde tá meio nublado. Nublado não, né. Tá... Com lição no ar. Uma névoa cinza. Tá indo. Que legal. Mas já tirei foto ali. É bonito ali. Tchau. Tchau. Esse tranchinho aqui é bastante pesado. No finalzinho da serrinha. Depois desce de uma sinusidade também muito perigosa. Centenas de acidentes já deram ali. Aí colocaram bastante radar. Diminuiu um pouco. Mas em dia de chuva ainda é bastante criterioso aí. Muito perigoso. A pessoa não respeita. Mas diminuiu bastante. Aqui tem um terminal. Não sei. O pessoal parece que depois que sobe um assírio. A gente fica nervoso. Vai lá. Com a cabeça. E essas tecidas aí, ó. Acabam cajonando muito estresse. Um trecho bastante perigoso esse trecho aqui. E isso em chuva nem se fala, né. O pessoal se perde fácil aqui dessas tecidas. São curvas que a força centrífuga arde fortemente do lado ao contrário. Então é muito boa. Bonito lugar. É... Tem que tomar cuidado. As curvas puxam sempre pra fora. Muito perigoso disso. Área de preservação. Bonito. Gostoso de respirar. O dia que foi gravado esse vídeo era dia 1º de setembro de 2015. Eram 10h30 da manhã. Tava indo pra uma viagem. Carregado com 30 toneladas. E tem outro radar, ó. Esse radar aqui diminuiu bastante os acidentes. O pessoal vinha com tudo. E lá 110, 120. E daí nessa curva aqui o pessoal acabava se perdendo, viu. Se não se perdia logo de cara aqui, acabava se perdendo no desfazer da curva ali. Então é muito perigoso. Acredite no que eu tô falando e acredite na sinalização. Eu passo aqui há mais de 25 anos. Então acredite no que eu tô falando. E aí é 60 por hora. Velocidade tranquila, sem estresse, sem... Eu mesmo já fiz diversos vídeos aí, ó. Mostrando acidentes aqui nesse trecho. Então tem que tomar cuidado. Valeu, galera. Vamos despedir de vocês. Tá chegando ali o pedágio já. Terminando aqui, ó. Eles colocam esses cones aí. Tudo que é para alertar aqui também. Dá muito acidente, viu. Nessa finalzinha de curva, ó. As muretas que jogaram lá. Diminuiu bastante agora. Depois que colocaram esses cadales. Mas mesmo assim vocês podem ver aí. Nesses guarda-reio que tem de... Trocentos tipos de cor aí. Automóvel. Ciberde, caminhão. Então é muito perigoso aí. Ó a chegada da pedágio ali já. Eita, coisa boa. Tô de férias. Tô de férias. Quando eu fiz esse vídeo eu tava trabalhando. Mas agora eu tô de férias. Gravei pra guardar aqui pra vocês, né. Vocês acharam que ia pegar férias? Não ia ter vídeo pra vocês, né. Tá bom. Vem se que eu não sou bobo, né. Eu me precavi. Eu gravei os vídeos já lá em setembro. Olha esse vídeo aí que você tá assinando. Eu gravei dia 1º de setembro. Então eu já fui esperto. Eu gravei os vídeos lá atrás. Pra não deixar vocês sem vídeo. Vê como eu sou carinhoso com vocês, né. Um abraço, galera. Tudo de bom. Vamos lá. Vamos curtir a férias. Acho que eu vou lá pra praia agora, hein. Beleza, galera. Um abraço. Fui. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.